Alô gente dos quatro cantos, encontro regional e cultural da melhor idade, agora é em contenda, ali pertinho de Araucária. É nesse dia 24 de junho, cumpadre, sexta-feira, o nosso grande encontro lá no pavilhão da paróquia São João Batista, o Grande Arraiá, a maior festa junina da terceira idade, cumpadre. Programação, às 9h30, chegada nas caravanas, às 10h tem a Santa Missa. E às 11h tem a apresentação cultural com a dança da quadrilha, a maior quadrilha da terceira idade, Tony Matias. É isso mesmo, e a partir das 11h30 tem aquele armoço com saladas e churrasco de festa. Churrasco de igreja, Tony Matias, de porções. Isso aí vai ser bom demais da compra. E às 13h30, o Grande Arrastapé baile com muita música boa pra você se divertir, cumpadre, velho. Com Tony Matias e Dorico Alex. Não perca, haverá ônibus vindo de várias cidades e vem até do litoral, hein, cumpadre. É, beleza. Não fique fora dessa, participe você também. Festa na roça, meu bem-se dança sim, pego na cintura dela e ela, caraca em mim. Festa na roça, meu bem-se dança sim, pego na cintura dela e ela, caraca em mim. Até dia 24 em contenda! Festa na roça, meu bem-se dança sim.